Música Olá Brasil, olá você aí de casa Oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo, Gustavo com o no final Fala galera, bem vindos ao TV Antares E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Saudações Antarianas, Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes E agora sim tá certo esse início de vídeo, hein Tinha até me esquecido, fazia tempo que eu não vim aqui Era pra semana retrasada ter saído um vídeo pra vocês Que ia falar sobre A Forma da Água, que é um filme que eu adorei Filme do Guilherme Del Toro, nota 10 pra ele, inclusive Primeiro 10 do ano, ano passado não teve nenhum Esse ano já tem A Forma da Água com o 10 Nota 10, filme excelente, mas eu não pude fazer um vídeo Porque eu estava na Campus Party Fiz um monte de coisa lá no Instagram, inclusive Então você pode já seguir tanto o canal quanto eu No meu Instagram pessoal e no Instagram do canal Pra vocês aí acompanharem tudo o que temos postado lá Eu posto um monte de coisa da minha vida E o canal posta coisas do canal Então se vocês já seguiam, então vocês acompanharam bastante coisa lá da Campus Se não, fica o convite pra vocês seguirem Porque a gente vai fazer outros eventos e a gente vai estar postando tudo lá Então já aproveita e segue a gente lá Se não é inscrito nesse canal, já se inscreve Deixa o like agora no início do vídeo Se não você vai embora sem dar o like aqui pra gente Que é o nosso pagamento aqui, por estar aqui E peço desculpas por não ter postado Como eu estava na Campus, não teve como eu gravar E como não teve como eu gravar, o vídeo ia sair atrasado Porque eu só fui chegar aqui segunda-feira à noite Lá por volta das 18 horas Então não tinha como eu gravar e postar com um tempo hábil Legal pra vocês com uma edição interessante Então eu não postei, pulei esse vídeo Mas estou aqui pra falar sobre Pantera Negra Não se preocupe Inicialmente não tem spoilers Mais pra frente eu vou falar sobre as cenas pós-créditos Se você não quer saber da análise Eu vou deixar aqui pra vocês saberem quando começa a parte das cenas pós-créditos Vou deixar ali na descrição do vídeo Na descrição do vídeo é onde eu deixo também todos os links Pra vocês poderem acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais Então já vai lá Outra coisa Você gosta de economizar dinheiro? Você gosta de ganhar dinheiro? Muitas pessoas gostam, eu também Então é o seguinte Vou dar a dica pra vocês Você às vezes vai fazer uma compra num site Mas você acha que o desconto não está muito bom Então o que você faz? Você ativa o cashback do Melius Então você vai Vou deixar um link pra vocês da indicação Vocês se inscrevam através desse link aí Vocês vão estar me ajudando E eu vou estar ajudando vocês Pra vocês conseguirem dinheiro de volta Como que funciona o Melius? Você vai lá Ativa o dinheiro de volta Quando você fizer uma compra Parte daquele dinheiro que você deu para a loja O Melius te devolve Às vezes 5%, 3%, 10% Tem loja que vai até 50% Tem AliExpress, tem Submarino, tem Extra, tem Carrefour Tem um monte de loja que a gente usa o tempo todo E você pode conseguir aí o seu dinheiro de volta aí De uma forma bem interessante Então já usa aí esta ferramenta que eu costumo usar bastante inclusive E já me deu muito dinheiro de volta Então tô dando a dica pra vocês aí Bom, recados dados Perdi até bastante tempo Queria só falar que eu ganhei um copo do Pantera Negra Que brilha no escuro Não vou mostrar pra vocês porque eu tô com preguiça Mas ele brilha no escuro Confia em mim Não ganhei de ninguém Senão ia estar aqui falando o nome da marca Marcas, insiram o seu patrocínio aqui no canal Inclusive, eu quero dinheiro Mas eu ganhei da minha namorada Que está me patrocinando nesse vídeo Com esse copo aqui Que custou o preço do combo que eu não lembro agora Mas enfim Pantera Negra é um filme bastante contido dentro do seu próprio universo E eu não digo universo Marvel Digo o próprio universo O universo do Pantera Negra É um universo onde ele tem uma representatividade diferente Lembra Mulher Maravilha Porque Mulher Maravilha no ano passado Ele tinha a ideia de ser o primeiro filme de uma heroína A heroína que tinha seu filme solo Então, era uma coisa de representatividade também As meninas precisavam de uma heroína top Pra se inspirar na hora de fazer suas brincadeiras Agora tem Mulher Maravilha Antes a gente tinha outras heroínas também A gente tinha Feiticeira Escarlate A gente tinha Viúva Negra A gente tinha Jean Grey Mas sempre era só um peitão ali Que pra fazer o filme ficar mais bonito O filme ficar mais sexual Pros homens poderem comprar os ingressos Agora não é isso É uma coisa diferente Óbvio, a Gal Gadot é linda Mas a ideia não era a lindeza dela E sim o protagonismo dela como heroína Agora Pantera Negra também É a hora das criançada Quando forem escolher seu herói pra brincar Saber, pô, posso ser o Pantera Negra agora Porque tem esse herói top também aqui pra mim Que ele me representa Então é um filme sobre representatividade E esse discurso que eu dei aqui pra vocês agora Falando sobre as crianças Tá no filme O filme trabalha isso Então isso é muito legal É um filme que ele fala bastante sobre a história Então a gente tem um embate histórico De Martin Luther King e Malcolm X Representados por Killmonger e o Rei T'Challa A gente tem o T'Chaka aparecendo E o T'Chaka ele aparece jovem Inclusive é o filho do ator que interpreta o T'Chaka mais velho Que interpreta o T'Chaka jovem Trabalhando como um Pantera Negra Isso é muito legal A gente vê os outros Panteras que já existiram A gente acaba vendo numa cena lá os outros Panteras Que é uma coisa que tá muito presente nas HQs E nas animações da Marvel A gente tem também A história, esse arco do Pantera que eu falei Do T'Chaka Ele começa um arco Que faz com que o Killmonger e o Pantera Negra O atual T'Challa Eles estejam interligados Muito profundamente e muito fortemente Então os dois tem um arco fechado Entre eles mesmos Isso é muito bom E voltando pra parte histórica Eles tem um lance de mostrar Como era a perseguição aos negros nos Estados Unidos Então a gente volta na história A gente vê um contexto histórico ali A gente vê a criação de um vilão E a gente vê as coisas como eram Na realidade Tentando misturar um pouquinho com a ficção Pra mostrar como que as coisas podem ser Então a gente tem aí Pensamentos diferentes do Killmonger Que acha que os negros são uma raça superior E que eles devem então exterminar a outra raça E que a outra raça deve ser submissa a ela Enquanto que o T'Challa ele não acha isso Ele fala, olha Nós devemos estar junto com a nação Nós devemos estar como amigos A gente deve dar a nossa tecnologia pra eles A gente deve fazer a paz entre as nações Então é um discurso bastante condizente Com a história que a gente já conhece Os dois discursos Uma coisa que a gente tinha Um pouco camuflada entre Magneto e o professor Xavier Então a gente tem aqui Completamente explícito jogado na cara A relação entre o Killmonger e o T'Challa Apesar de toda a representatividade dos negros A gente tem representatividade feminina também O que ficou muito legal A gente tem a Shuri Que é quem faz a tecnologia Pro T'Challa Faz o uniforme novo Faz um monte de coisa nova A gente tem também a mãe do T'Challa Que é uma coisa importante Uma personagem forte também Mães são sempre fortes no cinema Na maioria das vezes A gente tem a Nakia A Nakia que é a Lupita Nyong'o Que ela tem um papel importante dentro do filme também Não tem uma importância como eu achei que ela teria Ela é uma personagem que me surpreendeu Não é uma grande coisa Mas também é uma coisa que fica ali Você entende qual é o papel dela E é um papel de grande importância Destaque para a líder das Dora Milagy Interpretada pela Danai Gurira Excelente atuação Excelente personagem Melhor personagem do filme Melhor inclusive do que o próprio Pantera Negra Então ela ficou muito bem Ela representa muito bem a força feminina E o que leva as mulheres Elas irem para posições maiores E conseguir lutar pelos direitos dela Então mais um ponto positivo para o filme Ponto negativo na minha opinião Eles abrem mão de vilões De personagens que eu acho que não deveriam abrir mão E outra coisa O próprio vilão O vilão principal do filme Eu acho que Ele tem um certo problema Porque quem reconhece Os motivos dele É quem é negro É quem faz parte da luta Se você não é Você não vai reconhecer a luta dele Você pode achar o motivo dele Um motivo torpe Então eu acho que Existe um erro Eles poderiam ter dado Mais tempo de tela para ele Para que ele pudesse explicar Qual era o motivo dele Para pessoas que não estão situadas Historicamente E não conseguem entender Por que ele faz o que ele faz Para quem está situado historicamente Para quem é desse povo Desse público Vai entender completamente Não vai ter Nenhum tipo de Problema O filme tem um humor Que ele É um pouquinho mais leve Do que os outros filmes Ele não estraga o filme Não tem aqueles Um anti-guardiões da galáxia Que tem humor toda hora Jogado na sua cara Tem humor Óbvio Porque é um filme da Marvel Mas Eles seguram o humor E jogam no momento certo Com os personagens certos Para serem jogados ali também Então Ponto positivo Outro ponto positivo A música A trilha sonora do filme É sensacional Muito boa mesmo Consegue situar você na cena Consegue situar você Em todo o polo tecnológico Que é Wakanda Muito bom Nota 9 para o filme Considera um filme ótimo Não é excelente Só por causa daquele Probleminha lá que eu falei Mas Olha Os outros filmes de herói Vão ter trabalho Para bater Pantera Negra A partir de agora Spoilers aqui Teremos spoilers Porque vou falar Das cenas pós-créditos Foram duas A primeira cena pós-crédito A gente vê O T'Challa Provavelmente Ele estava ali Numa Numa Nações Unidas Numa ONU Da vida Onde ele fala Que ele vai abrir Os portões de Wakanda Wakanda Vai estar livre Para o mundo Ver Wakanda agora A partir de agora E daí Um cara fala Mas o que vocês Uma nação de fazendeiros Tem para oferecer Para a gente O que vocês podem ensinar Para a gente E aí aquele sorrisinho De quem fala assim Eu tenho A maior nação Tecnológica Do mundo Vocês tem muito A aprender comigo Porque nenhum outro país Consegue fazer igual Outro tapa na cara Da cara Na cara Na cara Na cara Na cara Do Donald Trump Inclusive Por quê? Porque tem uma hora Que o T'Challa Está fazendo o discurso dele E ele fala Os burros Constroem barreiras Os inteligentes Constroem pontes Quem quer construir barreiras Esse cara aí mesmo Então Outro tapa na cara dele Para ele aprender Como que se faz as coisas A segunda cena pós-crédito Já não é tão fechada Como essa é Que apesar de que A primeira cena Pode remeter A uma coisa Em Vingadores Guerra Infinita Por quê? Porque em Pantera Negra Todo uniforme sai Do colar Com os dentes Da Pantera Do T'Challa Sai tudo dos dentes E daí Vira o uniforme dele E a gente sabe Que em Vingadores Guerra Infinita O Homem de Ferro Vai ter uma tecnologia Muito similar A essa Que vai ser Sair a Bleeding Edge A armadura sai De dentro do corpo dele Então É provável Que ele tenta Aprender com a Shuri Alguma coisa Da tecnologia de Wakanda Para ele aplicar Em sua própria armadura A segunda cena Como eu disse Era um pouco mais expansiva A gente vê uma criançada Brincando com alguém A gente vê uma cabana E quem sai lá de dentro É o Soldado Invernal É Buck Barnes Achei que poderia ser O Capitão América Mas nem sombra dele Em todo filme Ele não está Em Wakanda Pelo jeito Então A gente vê ele saindo de lá Ele vai conversar com a Shuri A Shuri vai E chama ele Sargento Barnes Ele fala para chamar de Buck Ele mostra Que ele Já está recuperado Ele não é mais O Soldado Invernal Ele não tem mais A cabeça dele Com lavagem cerebral Ele se recuperou A partir de agora Ele é O Buck novamente E ele está Sem o braço dele ainda E a Shuri fala Que ela tem muita coisa ainda Para ensinar para ele Para mostrar para ele Talvez ele possa Começar a desenvolver Armas em Wakanda Ele possa começar a desenvolver Tecnologia em Wakanda Ou Ele possa simplesmente Aprender como que É ali Ele é um soldado Então ele pode aprender Como é o relevo de Wakanda Para tentar traçar planos Para uma possível guerra Ele pode ser um papel De bastante importância Quando o Thanos Chegar em Wakanda Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Deixa a sua opinião Nos comentários Sobre o filme Sobre o vídeo Sobre tudo que eu falei Por aqui Não se esqueça De acompanhar a gente Em todas as nossas redes sociais Está tudo na descrição do vídeo Não se esqueça De se cadastrar lá no Melius Para me ajudar E para vocês serem ajudados também E é isso aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima